Quando o teu nome Desenhei na areia Meu amor, eu já sabia Que o mar ia levar Leva mar Pra dar nome a tua sereia Esse nome tem canto Eu não vou te condenar Quando o teu nome Desenhei na areia Meu amor, eu já sabia Que o mar ia levar Leva mar Pra dar nome a tua sereia Esse nome tem canto Eu não vou te condenar Só não me leve as lembranças Das areias brancas Dos ensaios do meu mar Onde rolê com a morena Do rio Para o salgado do mar E aquele dia lindo Tão pequeno se ter Agora sonho acordado E na volta Com o meu amor Com o meu amor Mais uma vez E aquele dia lindo Tão pequeno se ter Agora sonho acordado Na volta Com o meu amor Mais uma vez Quando o teu nome Desenhei na areia Meu amor Eu já sabia Que o mar Ia levar Leva mar Pra dar nome a tua sereia Esse nome tem canto Eu não vou te condenar Quando o teu nome Desenhei na areia Meu amor Eu já sabia Que o mar Ia levar Leva mar Pra dar nome a tua sereia Esse nome tem canto Eu não vou te condenar Só não me leve as lembranças Das areias brancas Dos ensaios do meu mar Onde eu rolei com a morena Eu passei no rio Para o salgado do mar E aquele dia lindo Tão pequeno se fez Agora sonho acordado E na volta Com o meu amor Mais uma vez E aquele dia lindo Tão pequeno se fez Agora sonho acordado E na volta Com o meu amor Mais uma vez Quando o teu nome Desenhei na areia Meu amor Eu já sabia Que o mar Ia levar Leva mar Pra dar nome a tua sereia Esse nome tem canto Eu não vou te condenar Quando o teu nome Desenhei na areia Que o meu amor Eu já sabia Que o mar Ia levar Leva mar Pra dar nome a tua sereia Esse nome tem canto Eu não vou te condenar Só não me leve as lembranças Das areias brancas Dos lençóis do meu mar Onde eu rolei com a morena Eu toqueci do rio Para o salgado do mar E aquele dia lindo Tão pequeno se fez Agora sonho acordado Vem lá voltar Com o meu amor Mais uma vez E aquele dia lindo Tão pequeno se fez Agora sonho acordado Vem lá voltar Com o meu amor Mais uma vez Música